Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos propondo para os alunos conhecerem o tratamento da fisioterapia através da game terapia. Então hoje o videogame é um recurso muito rico da fisioterapia que a gente tem uma aplicabilidade enorme. Então nós podemos aplicar em várias áreas hoje da fisioterapia. E nós estamos propondo então o videogame aqui, o Xbox, para tratamento de hipertenso leve. Que é o que a gente aplica já na nossa clínica de fisioterapia e que a gente trouxe um pouquinho para os meninos conhecerem.